Aqui com Inzendina 2D A gente parou nessa parte aqui Onde a gente pegou o maritão do esqueleto Então deixa eu lá que não Se inscreve no canal, ative o sininho Agora o que é o que eu posso fazer? Sei lá, hein Será que é pra quebrar essa parede? Ah, é pra quebrar essa parede Então vamos lá quebrar Quebrar, pronto Vamos Vamos ver o que tem nessa boneca Um, dois, mais um massinha Não tem nada Ai, meu Deus, eu vou pro outro lado Eu vou pro outro lado Isso, isso Meu bom, bom garoto Batata trancada, ok Ai, mano, por que Ficam essas amardilhas, velho Peraí Ô, moto-boa-são A minha moto-boa-são, a vila Meu Deus, Inzendina é chata, viu, galera O que eu vou me interessa E desgou isso, cara Desgou Tá tentando não acender Acendeu Eita, credo Aí sim, tô te vendo Uma chave Totalmente Pode ser a chave da Vamos ver o que é a chave daqui, né É a chave daqui Ah, precisa de um cabo de fio Ok Então vamos lá Então vamos lá, né Vamos naquela tubulação Primeiro, a gente não foi Vamos naquela tubulação agora A gente não foi, cara Isso Ai, não Olha Ah Ah, mano Achei todas as notas Achei todas as notas da 100 Então Vamos lá em cima Que tem um cofre Pra cá, vamos Não Pra cá Vamos pra cá, ó Isso Aqui a gente vai colocar um código Vamos lá Não, não, não Coloquei errado Isso Vamos lá Dois Quatro Sete Cinco Peguei um cabo, galera Agora a gente vai levar lá Então vamos Vamos lá Ai, não, não Aqui Vamos lá Vamos lá Acho que é na outra porta Não é Vamos ver Não, nessa porta É, é nessa porta Ah, coloquei Então esse foi o vídeo É curto Desculpa Pra não dizer pra vocês Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Vai ficando por aqui E tchau Até o próximo vídeo